Como eu falei pessoal, olha aqui ó, vai ficar aqui a gravação aqui, aqui a gente vai por o quadro né, aí tem meio bagunçado, a gente vai por esse, vai por esse, esse banner né, que faz tempo, faz uns 5 anos que tá aqui, e aqui fica o banquinho que a gente fez né, que eu fiz, tá meio bagunçado já, que a gente, o espelho que não era assim eu pintei e acabou também quebrando, mas tá bom, deixa aí, meu violão, meus quadros, esse quadro aqui eu mesmo que fiz, aí tá nosso skate, que é só pra decoração, ventilador, o cliente fica aqui, vai ter que mexer um pouquinho, porque esse ventilador fica mesmo em cima do cliente, nosso computador, tem até maquininha ali em cima gente, nossos equipamentos, não liga bagunça que a gente tá mexendo aqui, fazendo mudanças de novo, tô sempre mexendo nesse espaço né, aqui fica a luminária que fica em cima do cliente, você vem aqui e liga, tá com a luz, é quente, mas não é essa luz que a gente usa, tá, mas aqui ó, luminária, vem aqui, o cliente vem, deita aqui, a gente usa esse sufilme aqui, é, cada cliente que vem a gente usa esse sufilme, vamos supor, é, tá com esse sufilme porque foi utilizado agora né, o cliente saiu, aí depois que a gente faz a limpeza, remove o sufilme e joga fora, é esse sufilme que a gente usa, é o mesmo que a gente usa na pele do cliente, é, conforme ele solicita né, às vezes ele pede, ah, eu quero usar o filme, a gente não é recomendado sair com o sufilme né, só quando em outros casos, é, depende do local, é bom sair, que der pra usar o filme, a gente passa o filme, só pra sair do estúdio e a pessoa chegar em casa e se cuidar e se proteger na rua né, pelo menos esses primeiros tem contato com o mundo externo lá fora, a gente usa esse filme, esse mesmo que eu uso aqui também, que isso não acaba nunca, não tem fim, e como a gente usa pouco, e a gente passa ele aqui, essa é a maca que a gente titula, a nossa impressora né, não liga a bagunça, tem as caixinhas de som, tem o sistema de som instalado aqui embaixo aqui, onde tem ó, uma caixinha, duas caixinhas, três caixinhas, quatro caixinhas, cinco caixinhas, ó lá, seis caixinhas, então gente, é isso tá, é isso, e eu acho que faltam mais caixinhas, são oito caixinhas, só contei seis, deve ter algum outro desligado aqui por aí, que eu devo ter guardado e não sei onde tá, então gente, esse é o nosso espaço de tatuagem, esse é um local que, aqui fica a TV né, como eu expliquei que fica a TV aqui, porém eu gostei, eu gostei desse contraste que deu o banco, a pessoa chega e senta, porém pra mim deixar a TV aqui, eu tenho que tirar o banquinho daqui, ele fica aqui, eu acho que esse ambiente valorizou mais o espaço dele, é, pra você que não é inscrito no canal, peço que vocês se inscrevam, ative o sininho e deixa a dica aí, se você preferir aí naquele local ou nesse local, eu gostei desse local aqui, porque ficou bem de frente, esse estúdio ele é aberto né, eu uso ele bastante né, tá meu computador, bagunça, capacete tá, não liga a bagunça pessoal, é isso aí, vamos continuar né, como eu falei, a gente vai pegar aquele, aquele, aquele banner e vai colocar um molduro aqui com uma cama que, uma grade de uma cama que tava lá em cima da laje né, então a gente vai reutilizar, como vocês sabem, a gente nunca joga fora as coisas, até mesmo porque não tem como ficar só jogando, a gente não tem onde jogar, então quando quebrar alguma coisa a gente pega e guarda no cantinho e como a gente gosta de mexer com essas coisas, eu gosto de mexer, eu reutilizo de volta, então eu não jogo pra rua e não jogo na minha calçada aqui ó. Música 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 Agora pessoal, agora a gente vai colocar o bané aqui, já pode pregar ele, e aqui gente, o que que a gente vai fazer? Eu vou acender a luz aqui, para ver se tá muito escuro, melhorou, o que que eu vou acender, vai fazer? Eu vou pegar aqui ó, coloquei o nível aqui, tá a marca do, tá a marca aqui do, quando eu risquei o nível, tá? Deixa eu dar uma olhada, se tá pegando, tá pegando, eu vou subir mais a mexer a câmera, aí ó, aqui pessoal, aqui eu risquei aqui ó, tá o nível aqui, tá? Tinha um baixo aqui também já de outra coisa, mas acabei fazendo novamente, o que que eu vou fazer simplesmente? Eu vou só pegar, vou por uma ponta aqui, eu quero que ele pegue mais ou menos aqui ó, vou pegar, vou pegar aqui ó, 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 freguei um, tá? Agora tá só pegar outro aqui ó, tá o risco aqui ó, só que eu chegar aqui ó, já vou pregar tá? Vou pegar só para fixar aqui ó, aqui mais um, eu posso até, eu vou até mexer gente, eu arrependi de pregar nesse canto, eu vou fazer isso, eu vou pregar nesse cantinho aqui, que eu posso bater o prego inteiro ó, olha aqui ó, deixa eu pegar o risco novamente, opa, peguei, é aqui que eu vou fazer, vou pregar ele ó, e aí aqui, vou pegar o outro, vou pegar o outro aqui ó, esticar, esticar bem ó, esticar bem, tá? Vou pegar o outro aqui ó, e passou aqui, e agora a mesma coisa pessoal, agora eu vou, agora pessoal, vou pregar nessa parte de baixo aqui ó, ter certeza que alguma coisa aqui tá, ai, olha se não tem nada por trás, não tem, tem alguma coisa misturando aqui ó, perfeitinho, o que eu vou fazer? Vou esticar aqui, eu vou esticar o meio aqui já, para não ter perigo de, esticar o meio ó, esticar o meio, aí eu vou pregar mais, vou pegar um aqui no canto aqui ó, e mais um aqui no canto, e mais um aqui no canto, gente decoração, essas coisinhas assim, muitas coisas você mesmo consegue fazer gente, é gostoso, é uma terapia legal, a não ser que você não goste de fazer, essas coisas aqui gente, você mesmo consegue fazer, igual eu estava falando, a não ser que você não goste de, para quem gosta de fazer um hobby assim ó, é perfeito, tinha um prego aqui, eu não sei que fim que levou esse prego, e é esse, eu devia ter tirado ele, esqueci de tirar, mas sem problema a gente, dá um jeito nele, beleza gente, está aí, ficou assim ó, está pregado tá, está pregado, olha pessoal, nosso banner está pregado tá, olha como ficou ó, está pregado, agora a gente vai fazer aquela moldura que a gente fez e pintou tá bom? agora pessoal, a gente vai pregar, pregar as peças tá, eu renomeei cada peça, eu identifiquei, sabe, tipo essa daqui ó, eu fiz uma identificação, nessa, essa mesma identificação tem na outra, vamos saber que o lado, às vezes dá uma diferencinha, é bom você, do jeito que você cortou você vir, aí essa gente olha, eu vou por aqui ó, mais ou menos aqui, deixa eu ver, vai ser aqui ó, vou colocar um prego aqui, até tem um buraquinho já, que a gente arrancou esses pregos daqui mesmo, e só vim aqui ó, tem que ser uma tá, aí eu posso até esperar um pouquinho, aí eu vou vim com o prego, peguei mais uns preguinho lá, e eu acho que vai ser pouco ainda, já coloquei aquela lateral, agora eu vou por a outra tá, aí aquela, essa peça ali ó, tem essa identificação aqui ó, que eu sei que vai ser, juntando com essa ó, por isso que é importante você fazer a marcaçãozinha né, que é importantíssimo você fazer, aqui é bom você usar o esquadro, só para você fixar essa outra peça já, para não ter perigo de entortar tá, ó, você vai usar o esquadro aqui, e quando você ver que tá no esquadro, aí você prega a outra, tá pedindo isso ó, vamos pegar essa aqui ó, pronto, preguei, é bom, na hora de pregar, você dar uma esticadinha, tem uns buraquinhos aqui ó, eu posso usar esses buraquinhos, eu posso usar já para pegar até o próprio banner, mas que eu não vou usar para não estragar ele, vai que a gente quer arrancar novamente, tá bom, mas aqui é só a gente fazer isso ó, vai ser aqui ó, também, aqui eu já posso até, já fixar essa novamente, essa aqui gente, acho que eu vou deixar para mim pôr um prego maior, porque, essa peça ela vai passar, eu posso pregar um prego maior, aqui tem onde esse, para ele sumir ó, preguei, agora pessoal, vou fixar uma outra aqui, vamos ver se vai bater certinho, se não bater a gente, a gente vê certinho, isso aqui a gente pode bater até o final, tal ó, e essa peça ela vem aqui ó, é importante você não sair fixando todos os pregos, você vê que dá para a gente, tem que fazer uma jogadinha, então, eu sei que aqui, essa peça aqui ó, essa vai aqui, e essa tem para abrir bastante ó, então, você vê a importância de a gente ter fixado, 100%, e aqui o que que eu faço, eu vou colar isso aqui ó, vou baixar aqui, vou pregar um prego, só para fixar aqui, vou pregar um prego, ó pessoal, aqui pedir para a gente, movimentar essa peça um pouco, tá ó, ela pode estar tortinha, como é uma peça, frágil e, molinha, talvez ela tenha entortado um pouco mesmo, então, vamos lá. Tchau,